O delegado Helder Lauria, em entrevista colectiva hoje na quinta, a SDP falou sobre as investigações sobre o caso da médica que apurou 38 fatos com 31 vítimas nos crimes de lesão corporal, estelionato e falsidade documental. De acordo com a investigação, as vítimas procuravam a médica para consultas dermatológicas e eram informadas que algumas pintas presentes no corpo tinham características de câncer. Concluímos esse impérito que investigava essa médica aqui de Pato Branco que aplicou alguns crimes contra pacientes. Foram cerca de 31 pacientes que nós identificamos como vítimas. Algumas pessoas procuraram aqui também, mas não chegaram a representar. Então foram mais pessoas ouvidas, temos testemunhas ouvidas também e a médica foi indiciada pelos crimes de lesão corporal, estelionato e falsificação do documento particular. Foi um trabalho assim de investigação um dos mais complexos, se não o mais complexo nos tempos recentes em Pato Branco, doutor? Foi um trabalho muito complexo, principalmente porque envolvia questões de medicina, questões próprias da medicina, em que nós tivemos que ouvir alguns médicos, inclusive em depoimento, para explicar certas circunstâncias que nós não dominamos próprias da medicina. São crimes graves com qualificadoras também que agravam ainda mais a situação da reda. E a partir de agora, doutor, qual é o ponto em que estamos e para onde caminha este inquérito policial? Sim, são crimes graves, foram cerca de apenas dois meses que foram cometidos todos esses crimes contra essas 31 vítimas identificadas por nós. Concluímos o inquérito, fizemos indiciamento e o Ministério Público já apresentou a denúncia. No momento está aguardando o recebimento ou não por parte do Judiciário, mas o Ministério Público já apresentou a denúncia justamente pelos crimes que nós indiciamos. O trabalho da polícia terminou? Nosso trabalho terminou, o Ministério Público até o momento não pediu novas diligências para serem realizadas, então nosso trabalho está encerrado. Doutor, esclarece para a gente, teve mais participação em toda essa questão envolvendo a médica e como fica o exercício da medicina aqui na cidade? Bom, nós concluímos que ela agiu sozinha, inclusive as secretárias, funcionárias da clínica não estavam em colúio com ela, outro médico que trabalhava na clínica também junto também não participou do crime, então nós concluímos que apenas ela que praticou os crimes. Dá para analisar o mérito, doutor, via de regra? As pessoas cometem crimes para vantagens financeiras, estamos falando de uma profissional já bem-sucedida, numa boa condição financeira. O senhor conseguiu identificar qual seria a motivação? Não, a motivação do porquê ela chegar a praticar esses crimes, não chegamos nisso, até porque ela se manteve em silêncio em seu interrogatório. Enquanto a questão da prática da medicina, ela está suspensa pelo CRM, né? A médica está suspensa, está com um procedimento em andamento administrativo no CRM e está suspensa a prática da medicina. Chegou a verificar qual a possibilidade em eventual condenação de uma pena em relação aos crimes que foram indicados no inquérito policial? A soma das penas é alta, até pela questão do número de vítimas, mas temos que ver se vai dar um crime continuado, um crime formal ou material, então aí vai depender da sentença do judiciário. Obrigado. Obrigado.